Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar um pudim sem forno de maracujá que tu irá se apaixonar. Então, se tu gosta de maracujá, já deixa o teu like e vamos para a receita. Em uma tigela, adicione 400 ml de leite morno. Acrescente também 2 pacotes de gelatina do sabor maracujá e mexa para dissolver bem. Enquanto isso, já me conta se tu gosta de pudins assim sem ir ao forno. Inclusive, eu postei aqui no nosso canal um pudim sem forno de chocolate que fica maravilhoso e é super fácil de fazer. Então, depois dessa receita, já corre lá para conferir. Agora, adicione no liquidificador a gelatina que dissolvemos no leite. Acrescente 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. E agora é só misturar durante 3 minutinhos. Meus amores, esse pudim ele é super fácil de fazer e fica delicioso. Agora, em uma forma de pudim, unte com um pouquinho de óleo. Isso vai nos ajudar na hora de desenformar o pudim. E pode ficar tranquila que não vai ficar o gosto de óleo no pudim. Depois de untar bem a forma, despeje o pudim. E para não ficar com o gosto dos alimentos na geladeira, eu aconselho a colocar um plástico filme. Então, agora leve à geladeira por 3 horas. Feito isso, vamos fazer a calda do pudim, que é muito simples. Em um recipiente, adicione 200 gramas de leite condensado. E a polpa de um maracujá. Então, misture muito bem, até ficar uma calda mais espessa e num tom mais clarinho. Essa calda, ela é bem versátil e tu também pode usar para rechear bolos. Agora que o pudim já ficou na geladeira por 3 horas, vamos desenformar. Para isso é muito fácil. Basta apenas passar a espátula em volta da forma, ou se preferir, pode ser uma faca. E depois virar em um prato ou recipiente da tua preferência. E por último, é só adicionar a calda que preparamos. Meus amores, fica delicioso esse pudim. E é muito fácil de fazer. O difícil mesmo, é apenas comer um pedaço. Se fizer aí na tua casa, eu tenho certeza que tu irá amar. Então, não se esquece de me contar o que achou, depois de fazer essa receita. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Ah, e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já corre lá e se inscreve, e ativa o sininho também, para não perder nenhum vídeo novo que postarmos. E por hoje é só, meus amores. Fiquem bem, grande beijo, e até a próxima receita. Fiquem bem, grande beijo, e até a próxima receita.